Virando ali o quarteirão. Aqui na área 1 da PUC, a gente lembra, está sendo aplicada a segunda dose para a Covid-19 e também tem a campanha de vacinação da H1N1, que acontece para idosos e professores. Sobre esse assunto, a gente conversa agora, como você já adiantou, com a Luana Cássia Ribeiro, que é a secretária executiva da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia. Luana, conta pra gente, olha só, a fila já começou a andar, os portais abriram nesse exato momento, viu Juliana? Quem pode se vacinar nesse momento pela Covid-19, contra a Covid-19, como está funcionando, quantos postos, é agendado? Vamos lembrar o pessoal, porque são muitas campanhas, o pessoal acaba se confundindo um pouquinho. Bom dia. Bom dia, bom dia Patrícia, bom dia Juliana, bom dia telespectadores. Pois é, estamos com duas grandes campanhas. Contra a Covid-19, hoje nós estamos com 21 postos de vacinação. O público-alvo são aquelas pessoas que apresentam comorbidades maiores que 18 anos e a segunda dose de idosos, como a gente está vendo aqui nesse momento agora, né Patrícia? Lembrando que a segunda dose de idosos a gente faz por demanda espontânea, então ele chegar a se comparecer com os documentos, comprovando a primeira documento pessoal. E os comórbidos precisam acessar o aplicativo Prefeitura 24 horas e realizar o agendamento para evitar qualquer tipo de aglomeração. É preciso aquele documento ali confirmando qual comorbidade tem, né? No começo a gente teve alguns problemas com esse documento, muitas dúvidas. Agora o pessoal já está conseguindo fazer essa vacinação tranquila? Já está conseguindo sim, Patrícia. Lembrando que as pessoas que pertencem à Estratégia de Saúde da Família, com acompanhamento de agente de saúde, nós já temos o cadastro prontuário dessas pessoas, né? Então se ele pertencer a um, se ele tiver uma daquelas comorbidades elencadas, ele faz o agendamento e ele consegue se vacinar. Lembrando também que as pessoas precisam consultar o site ImunizaGim. Lá, Patrícia, a gente está com todas as informações atualizadas dos locais de vacinação, porque isso realmente é muito mutável, então a gente precisa acompanhar todo dia isso. No sábado a gente teve o dia D da vacinação, né? Contra a Covid, aí mais de 14 mil doses aplicadas. Faz um balanço pra gente desse dia como que foi. Foi adentro desesperado? Sim, foi sim. Estávamos preparados para até 25 mil doses, 20 a 25 mil, mas tivemos uma boa procura de 14 mil pessoas, quase 14.500 pessoas. Vacinamos quase 10 mil primeira dose, né? De vacinação contra a Covid-19 de comórbidos. E praticamente 5 mil de segunda dose, que nós estamos com recorte de população acima de 62 anos de idade. Foi muito positivo, as pessoas trabalharam bastante, né? Ficamos todos os 45 postos organizados nesse dia D, que a nossa intenção é vacinar o mais rápido possível. No fim de semana o estado recebeu mais de 130 mil doses também. Goiânia já recebeu a remessa, tem uma expectativa de recebimento, como que está? Ainda não recebeu, Patrícia, mas toda essa semana nós já estamos aguardando, se a população acessar o nosso aplicativo Prefeitura 24 Horas, já está com a agenda aberta, desde sexta já estava para hoje, já temos a agenda aberta para amanhã, então a gente já está com as vacinas, uma análise de todo o nosso estoque, com tudo planejado para vacinar essa semana, independente dessas doses de forma pontual. E é sempre bom a gente ressaltar que é importante se vacinar, a segunda dose também, ela é importantíssima, né? Muita gente ainda deixando de tomar o reforço, não pode, né? Patrícia, não pode. Quando a gente fala de vacinação, é diferente de imunização. Muito importante lembrar isso. A vacinação, ela não ocorre de maneira totalmente naquela hora, naquele momento, né? A pessoa precisa vacinar a segunda dose para ter a eficácia desejada da vacina e para que verdadeiramente ela esteja imunizada contra a doença. Então a gente chama a atenção da população, tanto da campanha de H1N1 também, que nós estamos com mais de 55 postos, quanto a contra a Covid-19, precisamos nos mobilizar, que a vacina é a nossa grande esperança. H1N1 precisa agendar ou não? H1N1 não precisa agendar. Nós temos 55 unidades de saúde vacinando, dois pontos de pedestre, dois drives vacinando o H1N1. Só a população, neste momento, estamos fazendo idosos e professores buscar um desses pontos e se vacinar. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Lembrando que é importante dar intervalo, viu? Quem tomou a vacina da Covid ou da H1N1 primeiro, tem que dar intervalo de 14 dias para tomar a outra. Fazendo isso, está tudo certo, é importante se vacinar. Bora lá, a gente se imunizar, que eu, mais uma vez, essa é a força que estou esperando a minha vez.